Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Marialita do canal Marialita Rotinas e Dicas pra você que tá chegando aí, fique à vontade, tá bom? Gente, hoje nós estamos falando disso aqui, ó, dinheirinho, tá bom? Sobre o primeiro pagamento do YouTube que eu estou recebendo depois de, vamos dizer, 4 anos, gente 4 anos de lutas, meu canal foi monetizado tem 6 meses vocês sabem que pra monetizar você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas, né, pra conseguir aí bater o que o YouTube pede, né? Depois disso, gente, é trabalho, antes é trabalho, depois é mais trabalho ainda, né? Então, gente, esse é o terceiro vídeo, eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês, né? Não tem como eu tá mostrando que eu não vou expor ninguém também o que eu vou fazer com esse dinheiro do YouTube, gente tá bom? Aqui está o primeiro pagamento, gente deu 489, vou deixar no final do vídeo, tá bom? 489, menos quebradinho o meu primeiro pagamento do YouTube que foi 102 dólares, 103, um negócio assim, gente gente, quando eu abri esse canal eu já tinha um propósito no meu coração que eu creio que foi Deus que colocou no meu coração de que o primeiro pagamento, gente, esse pagamento não seria pra mim esse pagamento seria doado, gente e ao longo do tempo do meu canal eu fui conversando com Deus, falando com Deus e sentir de doar esse dinheiro para algumas pessoas que participaram do meu canal direto ou indiretamente, tá bom? Não vou mostrar quem são, não vou falar quem são, gente porque isso daí não vem ao caso, tá bom? esse é um propósito que eu tinha desde quando eu comecei o meu canal de doar o primeiro pagamento, gente uma coisa que veio lá de dentro, assim eu creio que foi Deus que colocou no meu coração pra você que tá chegando aí no canal fique à vontade, muito obrigado porque você tem parte nesse primeiro pagamento do YouTube você colaborou com esse primeiro pagamento, gente as pessoas que me acompanham aí ao longo desses quatro anos aqui no YouTube pra você que tá com o canal aí no YouTube que ainda não conseguiu a monetização não desista, gente demora, mas a vitória chega quando Deus promete Ele é fiel pra cumprir, gente faça a tua parte que Deus tá olhando tudo Deus vê tudo e Deus vai trabalhando aí na vida de cada um não se desespere tem hora que a gente se desespera tem hora que você não sabe mais o que postar parece que você já postou todos os vídeos do mundo você fica sem ideia os vídeos não tem visualização gente, os vídeos ficam empacados mas é assim mesmo, gente porque não existe vitória se você não tiver luta, tá bom? guarda isso aí na tua memória e no teu coração a luta é constante e a vitória também chega tá bom? aqui tá a prova disso, gente muita persistência muita dedicação muita paciência pra você conseguir os seus objetivos, tá bom? então, como eu tava falando eu sempre tive isso no meu coração do primeiro pagamento ser doado o primeiro pagamento ser mostrado falado tudo que tem direito, gente o primeiro pagamento, tá bom? os outros pagamentos que virão que eu creio que Deus já está preparando os próximos pagamentos aí eu não falarei mais e não mostrarei mais, tá bom? porque eu acho muito importante falar do primeiro pagamento porque tem muitas pessoas desanimadas desacreditadas, gente já jogando chutando o pau na barraca jogando a toalha desistindo já teve várias pessoas aí no canal que desistiram, gente tem pessoas também que já estão monetizadas há mais de um ano e ainda não conseguiu o primeiro pagamento, gente eu tô falando isso porque eu sigo algumas pessoas desde o começo e essa pessoa ainda não essa não essas pessoas que não só é uma são várias não conseguiu aí o primeiro pagamento, gente é assim mesmo uns conseguem rápido outros demoram pra você ver eu consegui monetizar meu canal com 3 anos e 6 meses, gente agora depois de 6 meses eu já consegui receber o meu primeiro pagamento eu achei que foi rápido em vista de algumas pessoas que tem por aí que ainda não consegui já tem mais de ano eu vi uma mulher falando que tinha 3 anos de monetizado e ainda não tinha conseguido receber o primeiro pagamento, gente difícil, né? mas creia creia que vai dar tudo certo Deus está no controle de tudo e aqui tá a prova, gente de persistência insistência trabalho dedicação e você vai conseguir aí passar por todas as etapas aqui no YouTube né, gente? é uma plataforma gigantesca que dá oportunidade pra você colocar seus trabalhos e futuramente ganhar alguma coisa se eu pegasse assim 100 dólares todos os meses pra mim já tava muito mais muito mais muito mais muito mais muito bom gente e quem sabe não vai ser assim, né? não sei, né, gente? é Deus é quem sabe então é isso, gente esse dinheiro ele será doado não será pra mim só que como já disse eu não vou mostrar ninguém não vou expor ninguém, gente porque essas pessoas que vão receber esse dinheiro na verdade nem sabia que ia receber esse dinheiro eu acredito que será surpresa pra essas pessoas também tá bom? então aqui está o dinheiro do YouTube que não é meu que será doado tá bom? e o próximo pagamento do YouTube esse sim, gente vai ser pra mim ah, e outra coisa muito importante que eu me esqueci de falar, gente antes de tirar antes de dividir esse dinheiro com as pessoas esse dinheiro vai ser tirado o dízimo e oferta tá bom? porque eu sou uma pessoa evangélica, gente eu sou uma pessoa de Deus e eu tenho meus compromissos também tá bom? e já faz tempo que eu não dizimo na igreja porque eu não estava tendo salário eu só estava ofertando né? mas graças a Deus também agora eu já vou dar o meu dízimo gente daqui do YouTube vou tirar o meu dízimo desse dinheiro e a oferta tá bom? e o que sobrar vai ser dividido com essas pessoas gente na minha conta são dez pessoas são dez pessoas gente e mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo que tem a ver com esse daqui e que será um testemunho aí muito grande pra vocês que estão aí desanimados desacreditados pensando que não vai dar certo pensando isso pensando aquilo só que isso aí vai ser um outro momento tá gente? então é isso gente desse dinheiro antes de dividir eu vou tirar dízimo e a oferta tá bom? e a outra parte que sobrar eu vou estar dividindo com essas pessoas tá bom? então gente o vídeo é esse eu estou muito feliz muito feliz há um tempo atrás eu cantei essa musiquinha mostrando meus cem inscritos gente você pode procurar aí no meu canal que você vai ver eu estou com uma plaquinha é até uma folha de sulfite que eu coloquei o número cem comemorando os cem inscritos gente e agora eu estou comemorando aqui o primeiro pagamento o primeiro pagamento gente do youtube então gente o vídeo de hoje foi esse muito obrigada por tudo e tchau fui fica com Deus tchau